Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu Soul para Top Soul E muitas pessoas vêm me pedindo no Instagram Instagram é uma rede social que eu sempre mexo Então me segue lá, arroba Felipe Zamba Muita gente vem me pedindo no Instagram para eu fazer trocas nos vídeos de dicas de manobra Fazer mais trocas, porque eu já fiz aqui Soul para Soyal, Royal para Savana, alguma coisa assim Eu não me lembro porque já são vários vídeos de dicas de manobra Eu vou ensinar para vocês o Soul para Top Soul E antes da gente começar todas as dicas, eu vou tentar explicar para vocês E vocês entenderem qual que é a melhor forma, o que vocês fazem para mandar o Soul para Top Soul Eu, particularmente, na maioria das vezes, tento fazer a primeira manobra de Switch No caso, o meu Soul para a direita é o de Switch Então eu prefiro vir e encaixar o Soul Switch Que é o mais difícil para depois trocar para o mais fácil que seria o Top Soul Base E outra coisa que eu levo em consideração é o giro da troca Por exemplo, você dá o Soul Aqui em cima, você dá o Soul E vai girar para Top Soul Você gira o quadril Esse lado aqui é o meu lado base Então o que eu levo em consideração para escolher a forma com que eu vou mandar Giro Giro base E começar de Switch Então eu faria Soul para Top Soul Assim, você entendeu? Imagina que se eu fizesse o meu Soul Base E aqui eu vou ter que girar Switch Para encaixar o Top Soul Switch Então, para você escolher a forma com que você vai mandar Pensa nisso O seu lado de giro E tentar começar do pé de Switch Se você conseguir fazer isso e descobrir Vai ficar bem mais fácil E é isso A primeira dica é óbvio Você tem que ter o Soul Grind em dia Você tem que ter o Soul E aí no meu caso eu tenho que ter o meu Soul Switch em dia A única coisa que você tem que pensar É que o Soul Você não manda olhando assim para frente Você já manda girando Encaixa e seu corpo já começa a girar Eu já dou o Soul girando Sai até de costas Entendeu? Porque a sua primeira manobra já tem que entrar girando Passar uma velinha aqui Tá um sol do demônio Estou fritando E aí é isso que você tem que entender O seu Soul tem que entrar girando Já saiu até de fake Aí agora vem uma dica crucial Vocês que acompanham aqui Sabe que eu não costumo ficar fazendo troca E pulando de uma para a outra E aí o que acontece O que eu faço? Dou o Soul Esse pé de maca eu espero no último para trocar Esse vai passando para trás Tá vendo? Ele vai encaixar Eu mudo esse aqui Tipo em câmera lenta assim Sabe? Eu sempre caio parado Você tem que praticar isso Não é tipo assim Soul Tipo a top Soul pulando Sabe? Consegue entender? Ó Soul Soul Switch Esse pé Quando ele for lá atrás Buscar o topside Do top Soul Esse vai demorar para virar de frente Ó Entendeu? Então Soul Fica má que eu Fica má que eu Acerta Não manda Soul Para a top Soul pulando E aí Você vai ter que começar A fazer deslizando um pouco Soul Para a top Soul Ó Eu pulei É Mas na minha cabeça Eu mantive É que você Faz esse movimento De ficar o Máquio Tão rápido Que parece que você pula Saca? Ó Ó Ó Esse eu pulei Esse eu pulei Vou manter mais no Máquio Aí E é isso Não tem muito Mais do que eu falar Para vocês Identifique a primeira coisa Qual é a sua base de Soul Para a top Soul Se você prefere começar no Switch Prefere começar na base O Soul Se o seu Soul Vai ser base o Switch Ou top Soul base o Switch Pensa no giro Fazendo a base Que o giro é mais fácil E aí Treinar a encaixar Várias vezes Se você ficar encaixando Parado várias vezes Entendendo isso Não sopa Top Soul pulando com tudo Deixe de passe Esse pé Depois troca esse Vai ficar Mais fácil De você acertar E lembrando Para recapitular Quando você vem dar o Soul Não dá o Soul olhando para frente Já dá o Soul girando Que aí você consegue Fazer a troca E é isso Eu vou mandar um Soul aqui Para vocês verem Soul para top Soul Tem um buracão aqui na frente Ó Eu pulei hein Você viu Eu vou deixar mais Eu dei Soul para top Soul pulando Eu vou deixar mais Vou deixar esse pé de Máquio E Trocar Vamos lá E é isso galera Esse foi o Soul para top Soul Eu quando estava voltando Para o carro Fui ver a câmera A câmera não gravou Eu finalizando o vídeo Lá no caixote Ela esquentou Com o sol Está muito sol Muito sinistro E é isso Esse foi o Soul para top Soul Eu espero que vocês Estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Que eu gosto de fazer Para vocês Gostou? Curta Compartilha para os amigos Vamos expandir Mais e mais A cultura do patins street E quando eu peço para vocês Curtir galera Esse é um dos maiores apoios Que vocês podem me dar Os vídeos de dica de manobra Estão caindo As views Estão indo para 800 750 E poucos likes Os likes Faz com que O vídeo Seja recomendado Para pessoas Diferentes Com pessoas Com pessoas Que tem perfil Para gostar De esporte radical E só que o like Precisa estar grande Para o Youtube E a plataforma Entender que a galera Está gostando do trabalho Então vamos tentar Fazer esse vídeo Passar de 400 likes Eu conto com o apoio De vocês A gente já está Se eu não me engano No número 65 do vídeo Meu objetivo É chegar a 100 vídeos Meu objetivo É deixar Isso para vocês Isso para o patins street 100 vídeos De dica de manobra Uma playlist Aqui no canal Um trabalho Que está sendo duro Ser feito É cansativo Toda semana Mas é Que eu sei Que vai colher Muitos frutos Como eu sei Que eu já colho Muita gente Aprendendo manobra Me agradecendo E é isso Não esqueça de usar Não é não esqueça Não deixe de usar O seu cupom Zamba De 5% Na goroller.com.br Está aqui o site Dos caras Goroller.com.br E se você Não encontrar O seu produto Na goroller.com.br No site Chama a gente No Whats Um papo de patinador Para patinador Venha conversar Com a gente E fala Para a gente Qual é o produto Que você está querendo Que eu tenho certeza Que a gente vai encontrar O seu produto Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal Que é terça-feira O quinto vídeo Do Rolê por Barcelona Até lá Do Rolê por Barcelona